Apenas um ano, 320 dias, 4 horas para o próximo ralvo do BTC. Se você nunca escutou essa palavra e essa é a primeira vez, eu vou estar deixando na descrição do vídeo para que você possa ter um entendimento melhor desse fenômeno que ocorre a cada 4 anos no protocolo do BTC, no algoritmo, onde acontecem grandes explosões de preço. O assunto aqui eu vou fazer uma rapidinha, digamos assim, das memicons, Chibnum, Dodge e Rádio Kaka. A Rádio Kaka, não achei ela aqui, ela acabou de ser listada na KuCoin. A minha API, por enquanto, é somente da KuCoin, aqui dentro desse aplicativo, da Tani, que eu uso, que eu gosto bastante. E aqui nós vamos partir da cabeça ali da KuCoin. A KuCoin acabou de estar tendo um pequeno pump de sólido, porque o que acontece muitas vezes é isso. A gente já tinha uma Fibonacci manual traçada aqui na KuCoin, na Dogecoin, me desculpe. E a Dogecoin, a gente sabe que isso ocorre várias vezes, é manipulado, grandes massas de criptografia da Dogecoin, está concentrada, ela é muito centralizada, a Dogecoin, tem que tomar muito cuidado com ela. O pessoal lá é muito espertinhos, então tem que estar muito ligado com o pessoal da Dogecoin. Eu não gosto, não sou muito particularmente, não gosto muito da Dogecoin, porque eles manipulam muito. Tem que pegar a Dogecoin muitas vezes... Assim, o que está acontecendo agora aqui, a gente está no gráfico diário, a média de 200 aqui está bem longe da média de 200, não acredito que vai romper, nem para o baralho. Ela está tendo um pump aqui ao vivo, são 15% de que ela está subindo, mas eu não acredito que ela vai conseguir chegar aqui grandes saltos, porque grandes expansões, porque a gente sabe que o mercado está tendo grandes regulamentações, está ocorrendo algum food já, que o mercado realmente está para ter uma grande correção, o Bitcoin já está indicando isso, então eles começam a fazer esse tipo de movimento aqui para pegar alguns entusiastas, entusiastas não, posso dizer, as pessoas que ficam mais... como posso dizer? As pessoas mais positivas, aquelas pessoas positivas que entram achando que Dogecoin vai explodir ali, aí entra, daqui a pouco, daqui uma horinha vocês vão ver, essa vela aqui de 15% já vai estar 30% aqui embaixo, é o que muitas vezes acontece, mas a média de 200 está aqui em cima, falta bastante para chegar ali, não vejo grandes movimentos aqui para Dogecoin, só se o Elon Musk realmente concluir essa venda lá, que isso aqui pode ser também até uma... já fui lá no Twitter dele, não achei nada, ele não tweetou, por causa desse pump aqui, claro, mas futuramente, a longo prazo, Dogecoin pode estar trazendo alguns realmente benefícios aí, até porque está a 15 centavos, e Dogecoin chegou na casa de quase um dólar. Vamos passar aqui para o Shibinu, 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 uma das meme coins aí que eu gosto bastante, tecnologia muito mais avançada da Doge, ela tem grandes expansões aqui, aconteceu, deixou muita gente bilionária, o maior trader da história foi com a Doge, com a Shibinu, o cara colocou ali 3 mil dólares, e ele acabou chegando na casa de 5, aqui a média de 200, esse trader, esse, digamos, fortunado, ele conseguiu pegar um lucro de 5 bilhões de dólares com a Shiba, a Shiba também está nessa mesma onda aqui, mas já não tendo aquela manipulação marota lá da Dogecoin, e aqui para finalizar, daqui a pouco a gente vai finalizar na Haka, que eu não tenho ela aqui, mas eu vou conseguir ela lá dentro realmente da Dogecoin, tem algumas informações diretamente da Kucoin, onde podemos estar trazendo o gráfico da Haka aqui rapidamente. O VPVR aqui da Shibinu bloqueou aqui, um paredão de Berlim, uma grande resistência, não conseguiu romper, vamos dar um zoom aqui melhor para ter um entendimento melhor. Foi exatamente onde está a nossa, olha como é incrível, onde está a nossa Fibonacci manual, que eu já tinha deixado ela ali, antes vocês acabaram de ver que eu não tracei ela aqui agora, ela já estava, essa Fibonacci manual é incrível, rompeu aqui, já vem caindo aqui, ela rompeu, ela veio aqui, buscou, deixa eu pegar a seta aqui, ela buscou ali a nossa, nosso supertrend aqui, buscou nosso supertrend, não rompeu, e agora nós podemos estar vendo aí, ela vindo novamente buscar esse supertrend, o nosso suporte aqui do supertrend, e quem sabe está rompendo aí o supertrend, dando a oportunidade de acumular a criptografia de qualidade, uma vez que Shibinu é uma criptografia de qualidade, não é uma shitcoin, no qual conta com vários produtos, dentro do seu aquisistema, como farm, stake, metaverso, NFT é uma grande criptografia, vai estar desbancando grandes protocolos aí futuramente, pecado que você e nem eu compramos Shibinu, quando não valia nada, agora, média de 200, está lateralizando, parecendo que quer lateralizar aqui, está quase mostrando que, que ela vai se lateralizar, mas querendo já fazer uma curva de correção, é o que o mercado todo está indicando, agora, vamos estar passando aqui, exatamente para a Rádio Caca, mas só para finalizar, a Shibinu pode estar dando oportunidade realmente aqui nesse valor aqui de 22,01, ela pode vir, está buscando 22,01, encontrou o suporte ali de 24,52, não creio, tem aqui o canal que a gente tinha traçado na semana passada, ela rompeu, e agora vai vir aqui fazendo essa correção, tem que vir buscar aqui agora 22,01, dando oportunidade, aqui nós estamos aqui com a Rádio Caca, pelo gráfico aqui de uma hora, a Rádio Caca acabou de ser lançada lá dentro de 3 dias, 4 dias atrás, 1, 2, 3, 4, 5 dias atrás, uma semana atrás praticamente dentro da KuCoin, e deu oportunidade de lucro, de bastante lucro, para quem já tinha ela, adquirido ela em outras exchanges aí, e vendeu aqui no ato, comprou, comprou na notícia e vendeu no ato, de 54% aí, e agora vem fazendo essa grande correção, está fazendo essa correção natural, Rádio Caca também que tem fundamentos, da mãe do Elon Musk, só isso daí já ajuda, mas também tem fundamentos, e futuramente Rádio Caca também vai estar tendo expansões, lembrando que o mercado de metaverso vai expandir bastante, principalmente nos próximos anos, nos próximos meses agora, mercado de médio, curto, médio prazo, não estou muito bullish, realmente é um mercado que está caminhando para uma baixa, tem já a análise do BTC aí, se você não viu, não perca, uma análise mais fundamentalista, com mais detalhes, com mais dados diante a média de 200, no qual utilizamos, e aqui, vai estar dando oportunidade no grafo de 4 horas ali, não creio que vai esperar, que vai conseguir romper aqui esse preço, essa resistência, já tem uma resistência que eu já consigo ver, na Fibonacci aqui, na Fibonacci manual, é, mas não está me ajudando, é porque trava, é uma placa de vídeo aqui, ok, aqui tem uma resistência, e aqui tem uma outra resistência aqui, um suporte aqui, então ela vai ficar nesse, nesse baile aqui, da Cinderela, para cima e para baixo, vamos ver, eu não creio que ela vai conseguir prevalecer, até porque a tendência do mercado é baixista, então a gente pode estar vendo aí, Rádio Caca também fazendo algumas correções, dando oportunidade, para adquirir a criptografia de qualidade, voltando aqui para a Dogecoin, já está tendo uma correção do Dogecoin, sacana do Dogecoin, muita atenção com o Dogecoin, o Dogecoin pode espontar no futuro, mas se o chefe lá, o boss, o HelloMush, conseguir comprar o Twitter, que já está numa luta lá, com os acionistas, e os acionistas não tanto, mas com a direção do Twitter, porque são ideais, totalmente diferentes de pensamento de um para o outro, e o HelloMush, ele quer realmente o Twitter, eu estou torcendo para ele que ele compre, porque ele é um cara mais liberal, é um cara muito mais tranquilo, daqueles que estão lá dentro do Twitter, comandando o Twitter, aqui a nossa Fibonacci, da Doge, ela rompeu aqui, veio, fez essa manipulação, e eu tenho certeza que isso aqui pode ser, é uma manipulação, e daqui a pouco, essa vela vai tornar, vai voltar, a cair, pode ver aqui, eles fazem muito isso, eles fazem um pump and dump, Dogecoin, temos que estar muito atento, eu vou ficando por aqui, se você tem um amigo, um colega, um brother, compartilhe, essa análise com ele, se ele gosta de qualquer tipo, dessa criptomoeda, se você gostou, deixe seu like, e se você é novo aqui, não se esqueça, se está se inscrevendo, para novos conteúdos desse jeito, tem análise, tem outros vídeos aí, te aconselho, está procurando, para que você tenha, um entendimento melhor do mercado, um abraço, e até o próximo.